Participar de um evento como esse só nos trouxe a agregar muito conhecimento e valor para a nossa empresa. Com os eventos presenciais e o olho no olho. A gente passa a saber de diferentes fornecedores, diferentes formas de anunciar. Ter presente profissionais como o Nuno, o Marini, o Matheus. Debater, fazer network, fazer essa grande troca de experiência. Coisa que é a nível São Paulo e a gente tem aqui tão perto da gente. São maravilhosos, especialmente a parte do pós-venda, onde é muito humanizado. E esse networking com outros hoteleiros, a gente sentir que a nossa dor não é só nossa. Compartilhar as dores e as delícias de ser um hoteleiro. Te ajudam a crescer e isso não tem preço.